Olá, todo mundo! Como vai? Gente, estou aqui novamente. Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas anteriores. Espero que vocês estejam aí acompanhando também o nosso clube do Udo, que vocês estejam aí acompanhando as nossas aulas, estejam gostando. E hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que nós até já abordamos anteriormente, que é o Present Perfect. Nós vimos antes disso, nós vimos um pouco do Present Perfect, mas nós adentramos apenas em duas expressões, em dois termos. Nós vimos o uso do Signs e nós vimos o uso do For. Então eu dei a aula e expliquei para vocês o que era o Present Perfect. E aí, além do uso do Present Perfect, eu expliquei para vocês como é que a gente utiliza o Signs, como é que a gente utiliza o For. E aí, no livro de vocês, nós temos para a gente aprender agora o uso do Just. O Just. No entanto, geralmente quando a gente estuda o Just, fica mais fácil se nós virmos em comparação com o Re e com o Yet. Certo? Então eu trouxe essas três palavras para a gente aprender. Teacher, mas neste módulo nós temos apenas o uso do Just. E aí? Certo, beleza? Tá certo. Neste módulo a gente vai ver mais o uso do Just. No entanto, como eu falei, para a gente aprender, se torna mais fácil se a gente aprende comparando. Porque quando a gente estudar individualmente, um de cada, a gente vai acabar confundindo depois. Quando eu estudo Just, depois eu vou estudar o Re, e aí pode ser que eu confunda um pouco. Então quando a gente estuda assim mesmo, comparando os três, eu acho que isso torna mais fácil. Certo? E aí é bom que vocês também já vão ficar com isso aí fixado. E quando mais à frente, a gente pegar o uso do Re e do Yet, a gente já vai saber como é que a gente, já vai saber o que significa, né? Vocês já vão saber mais ou menos o que, como é que eu utilizo ele dentro de uma frase. Beleza? Vamos lá, né? Já expliquei aqui, já deu uma esplanada inicial. E aí nós vamos adentrar, tá? O primeiro que a gente vai ver é o uso do Read, tá? Alguns lugares vão pronunciar a Red, a Red, mas alguns lugares vão pronunciar a Rig. Então, se você ouvir a Red ou se você ouvir a Read, tá tudo bem, certo? Vai variar aí de região pra região. Mas teacher, né? But teacher, when I use the Read, quando é que eu vou usar essa palavrinha aqui, né? Em que situação específica? Então nós temos aqui, né? Ele é usado principalmente, né? Ele é usado quando eu quero representar que algo já foi realizado. Por exemplo, aqui nós temos uma frase, né? But I want to move on, so I'm already gone. Né? Isso aqui é um trecho de uma música, por isso que tá aqui a Kelly Clarkson, tá? Porque é um trecho de uma música da Kelly Clarkson, tá? E o que isso significa? But I want to move on, so I'm already gone. Né? Mas eu quero que você vá embora, né? Eu quero que você se vá, né? Então eu já fui, né? Eu quero... É como se ela dissesse que quer terminar com a outra pessoa. Então, pra terminar, ela já foi embora, né? Antes da outra pessoa. Então, o A Red, o A Red Gone aqui, que é expressar a ação, que é expressar o sentido de algo que já foi realizado, tá? Então, antes mesmo dessa pessoa, né? Ir embora, né? Antes dessa pessoa partir, né? Deixar ela de mão, ela já foi embora, né? Antes dessa pessoa terminar com ela, ela já partiu pra se ferir menos. Então, aqui nós temos a expressão, né? Nós temos a expressão de uma ação que já foi realizada, né? Já tinha sido realizada anteriormente. E aí, eu trouxe aqui como se fosse um diálogo, né? Nós temos aqui como se fosse uma conversa entre duas pessoas, né? Inclusive, o Have You Ever é uma expressão utilizada no Present Perfect, tá? É muito utilizado no Present Perfect. Eu já expliquei na outra aula sobre o Present Perfect, tá? E aqui, nós temos a frase que é... Have you ever watched the movie Coco? Né? Você alguma vez na sua vida, né? Já assistiu ao filme Coco, né? Que é Viva, Vida é uma festa, aqui no Brasil. Tudo a ver, né? O nome do filme é Coco, e aqui no Brasil nós chamamos de Viva, Vida é uma festa. Certo? E você, né? Você já assistiu alguma vez esse filme? E aí, a pessoa que respondeu... Yes, dude. I've already watched the movie Coco. Né? Eu já assisti o filme Coco, né? Ou seja, é algo que ele já realizou antes disso aqui, né? Antes dessa página. Então, eu já assisti esse filme chamado Coco, né? Yes, dude. I've already watched the movie Coco, certo? Inclusive, né? Passou de DC aí. Não sei se vocês assistiram. Mas... É isso aí. E aí... Esse aqui, gente, é o primeiro uso do ARIB, tá? Eu não esqueci de comentar isso. Mas aqui é o first, né? The first use. O primeiro uso é quando eu quero expressar algo que já foi realizado. Eu já realizei, então eu posso utilizar a palavra ARIB, tá? Igual aqui, né? Que eu já havia visto o filme, eu já havia realizado a ação de assistir esse filme. O segundo uso é... Eu utilizo, né? Quando eu quero dizer que algo aconteceu antes do esperado, tá? Tio, mas qual é a diferença dos dois? O primeiro, né? Já foi realizado. Se era esperado ou não, não tá... Isso não vem expresso dentro da sentença. Esse aqui, por sua vez, é utilizado quando algo aconteceu antes do esperado, tá? Eu não esperava que isso fosse acontecer nem tanto aconteceu, né? Então nós temos aqui um meme daquela equipe, né? Não sei se vocês... Nem sei se vocês a conhecem, mas nós temos a seguinte expressão, né? Nós temos a seguinte frase. Eu já enviei os e-mails que você me pediu, né? Então, antes mesmo de você esperar que eu já tivesse enviado, eu já havia enviado. Aqui, minha gente, é o chamado profissionalismo, né? Então, aqui nós temos o profissionalismo, certo? Já foi feito antes do esperado, tá? Essa ação já foi realizada antes do esperado. Então, esse é o segundo uso do ARI. Beleza? Vamos agora para o IET, tá? O IET eu utilizo quando eu quero perguntar se algo já foi feito. Esse é o Zoom, tá? Porém, com a expectativa de que aquilo ainda não tenha sido feito, tá? Então, quando eu pergunto para alguém se ela já fez alguma coisa, mas eu espero que ela não tenha feito aquilo, né? Porque não vai mais precisar, então eu utilizo o IET, né? Como é que isso vai ficar mais claro aqui na nossa frase? Vamos lá. Have you sent emails yet? Você ainda não enviou os e-mails não, né? Aí a pessoa responde, não, I haven't senti emails yet, né? Eu ainda não enviei, eu não enviei os e-mails ainda. Então, aqui eu estou, no português é como se eu perguntasse, você não fez isso ainda não, né? E aqui a pessoa diz, não, já fiz? Não, não fiz. Então, o IET, aqui ele vai ser utilizado quando eu quero perguntar alguma coisa, mas na expectativa de que aquilo ainda não tenha sido realizado, certo? Então, assim, acho que com o IET ficou mais fácil, beleza? Então, vamos só ler novamente, né? Me acompanha aí para treinar toda a minha pronúncia. Have you seen, have you sent the emails yet? Have you sent emails yet? E aí a pessoa responde, no, I haven't sent emails yet. Eu amo, I love this picture. Eu amo essa foto. Muito bom. Aqui eu uso do IET, o segundo uso, né? The second. Eu utilizo o IET quando eu quero indicar que tem a pretensão de fazer algo, tá? Eu ainda não fiz, mas eu tenho a pretensão de realizar isso ainda, entendeu? Ainda me apetece realizar aquela coisa que eu ainda não fiz, tá? Então, aqui nós temos o Ross, né? O senhor divorciado. Mr. Diversity de Friends, né? Só que aí ele já assistiu Friends, vai pegar referência. E aqui nós temos alguém que pergunta, né? Have you got married again, né? Você já se casou outra vez? E aí ele diz, not yet, né? Ainda não. No entanto, esse yet aqui, ele dá o sentido de que Ainda não casei mais go, né? Não tá expresso assim na frase, mas o sentido é esse, né? Olha, não casei mais go, né? E aí entra perfeitamente ali o rosto do Ross nessa carinha dele de que ainda quer se casar e para divorciar outra vez. Beleza? Então, aqui nós temos o segundo uso do yet. Vamos retomar, só para não ficar confuso. Primeiro uso do already. Quando eu quero expressar algo que já foi realizado. Então, antes de você ir embora, né? Antes de você abrir mão de mim, eu já parti, né? Então, para que eu não me ferisse, eu já fui antes de você. Segundo uso do already. Usado para dizer que algo aconteceu inesperado. An, eu já enviei os e-mails que você me pediu, tá? Você só vai precisar dos e-mails amanhã, mas eu já enviei, né? I've already sent the e-mails you asked. O uso do yet. Duas formas. A primeira, quando eu quero perguntar se algo já foi feito, na expectativa de que não tenha sido feito, né? Have you seen the e-mails yet? Você não enviou os e-mails ainda, né? Então, aqui eu tenho esse uso. E o segundo uso, quando eu quero indicar que eu não fiz alguma coisa, mas eu tenho a pretensão de realizar ainda, né? Have you got married again? Not yet, né? Ainda não, mas vou. E agora nós vamos para o uso do just, tá? O uso do just é apenas um uso, tá? Apenas de uma forma que ele vai aparecer, certo? Então, é bem mais simples, beleza? E se você prestar atenção, você vai entender perfeitamente, tá? O just, ele é utilizado para indicar que algo acabou de acontecer. Just yet, tá? Apenas isso. Ele vai ser dentro do present perfect, tá? Ele vai ser utilizado para indicar que algo acabou de acontecer. E isso acabou de acontecer. Por exemplo, Isabela has just left, né? Vocês estão aí no grupo WhatsApp, né? Montaram um grupo e a Isabela saiu, né? A Isabela saiu e aí no WhatsApp de vocês vai estar escrito assim. Isabela has just left, né? Isabela has just left, né? A Isabela acabou de sair, né? Ela acabou de sair do grupo, então vai aparecer essa mensagem. A próxima. João has just arrived, né? João has just arrived, né? O João acabou de chegar, né? Ele acabou de chegar nesse local. Inclusive, eu acho que eu até trouxe na última aula, né? Assim por alto, um pouco do just, tá? E aqui o último, a última frase. Eu acabei de finalizar a minha atividade de casa, né? My homework, certo? Então, aqui eu tenho também o uso do just nesse sentido de uma ação que acabou de ser realizada, né? Ele acabou de finalizar a atividade de casa, né? Ele just finished doing my homework, certo? Então, minha gente, pegue o livro de vocês, tá? Na última aula, nós aprendemos expressões relacionadas ao bullying, certo? E aqui hoje, na aula de hoje, nós retomamos um pouco do present perfect já com o uso do just, certo? E aí, no livro de vocês, vocês vão encontrar algumas questões relacionadas também ao uso do just, tá? Que aí é chamado de present perfect 3, né? Se vocês perceberem, não sei se vocês perceberam, mas aí na página 103, né? Que nós até, eu até passei ela pra casa na última aula. Aí, na página 103, minha gente, nós temos um texto e nesse texto nós temos o uso do just, tá? Então, aí a gente não entra no just, mas a gente já tem esse primeiro contato, né? Esse que é o fascinante do livro de vocês, né? Ele não, apesar de não ter entrado, né? A gente já tá falando ali do vocabulário relacionado ao bullying, mas nós já temos expressões que indicam qual será o nosso próximo assunto. Que é pra gente não chegar assim do nada, né? De supetão. Aqui nessa parte nós já temos também, né? Algumas questões relacionadas também ao just, mas ele aparece assim, de fato, aí na página 105, tá? Na página 105, 105, diz o seguinte, present perfect 3, né? Read these sentences from Laura's letter, né? Leia essa sentença, nesta frase, da Laura's letter. O que é a Laura's letter? Carta de Laura, né? A carta da Laura. Then translate it into Portuguese. E aí você vai, depois, né? Traduzi-la para o português. E aí nós temos o seguinte, My family has just moved from London to Lakeshare, né? De novo, again. My family has just moved from London to Lakeshare, tá? E aí, né? Você vai, não vou traduzir, você vai traduzir sozinho, tá? E aí nós temos em negrito a expressão has just moved, tá? Que aí nós temos, ó, has just left, has just arrived, tá? Acabou de realizar alguma coisa, né? Has just moved, acabou de se mudar, né? Se mudou nesse momento, né? Acabou de terminar a mudança. My family has just moved from London to Lakeshare, né? Estou escrevendo essa carta agora, mas ela acabou de ser enviada. Ou ela acabou... Nesse momento que eu acabei de escrever minha carta, a minha família, né? Acabou de se mudar, né? Se mudar de cidade. De London para Lakeshare. Certo? E aí ele tem uma explicação. A palavra just, with the present perfect, shows an action that was recently complete, né? A palavra just, with the present perfect, né? Com present perfect, ó. O has aqui, ó, indica esse present perfect. Ele mostra, né? Shows an action that was recently complete, né? Mostra uma ação que recentemente foi finalizada, né? Completada. But we don't know when exactly it was complete. Mas eu não sei exatamente... Mas eu não sei exatamente quando essa ação foi finalizada, né? Por exemplo, aqui na minha frase. Isabela just left. Isabela acabou de sair. Eu sei quando a Isabela saiu. Eu sei dizer, não, Isabela saiu 9 e 10 da manhã. Isabela saiu 8 e 10 da manhã. Não sei dizer com precisão. Eu sei que ela acabou de sair, né? Então aqui, eu tenho essa certeza de que essa ação foi completada recentemente. Mas eu não sei dizer com precisão em que momento, certo? E aí nós temos a língua de Usage que diz... E aí vocês vão pegar a letra A, B, C e D, né? E vocês vão pegar essas sentenças em inglês que estão aí e vão colocar, né? Acrescentar aí o uso do Just no Present Perfect, tá? Nós temos sentenças que não estão aí no Present Perfect. Elas estão... Algumas estão no passado. Algumas estão no Present Simple. E aí você vai transformá-la no Present Perfect com o uso do Just, tá? Muito simples, muito tranquilo. Tem o exemplo ali, né? She had a sandwich a minute ago, né? Ela acabou. Ela comeu um sanduíche um minuto atrás. E aqui nós temos ela essa frase passada para o Just, né? Para o Present Perfect com o uso do Just. She has just read a sandwich, né? Ela acabou de comer um sanduíche, né? Ela comeu aquele sanduíche naquele momento. Não sei dizer com precisão que momento foi, mas eu sei dizer, né? Como o Just já evidencia, que foi realizado, terminou de ser realizado recentemente, né? Naquele momento. Certo? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham entendido o uso do Just, tá? Eu juntei aqui com algumas questões para poder ficar mais fácil a compreensão. E é isso. See you later. Bye bye.